Hoje, mais três estados receberam máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em Tocantins, 55 municípios ganharam caminhões caçamba. Já o Espírito Santo recebeu 33 motoniveladoras e 36 caminhões caçamba. E em Alagoas foram entregues 10 motoniveladoras. Os equipamentos vão beneficiar mais de 400 mil pessoas e ajudar na construção de estradas vicinais.